Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Joyce Sampaio e eu sou líder da Power do Grupo Criativas aqui no estado do Rio de Janeiro. E no vídeo de hoje, gente, eu vim abrir com vocês o nosso mostruário do Vitrine 10, que está incrível. Mas antes de tudo, eu peço que se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, deixa o like e também ativa o sininho de notificações. Isso é muito importante para o crescimento do canal e me incentiva a continuar trazendo vídeos como esse para vocês, ok? Esse vídeo do mostruário, gente, eu gosto bastante de trazer aqui para o canal, porque a gente consegue ver os lançamentos, as novidades, o que vai vir previamente no Vitrine. Mas aqui no canal a gente tem outros tipos de conteúdo. Eu tenho abrindo caixas, tenho também o vídeo da oferta da hora que sempre está atualizada para vocês e com alta qualidade. E também tenho aqui vídeos de receitinhas e de treinamentos. Então, vale a pena se inscrever no canal, vale a pena acompanhar e ativar o sininho de notificações para não perder nada. Também eu tenho vários grupos de apoio a consultores Tapoer, que é o grupo do WhatsApp, que é Tapoer para Todas, e o grupo do Facebook, que também é Tapoer para Todas. Sendo que o grupo do Facebook também participam clientes. E é um grupo livre, onde você pode botar as suas rifas para vender, você pode colocar os seus produtos para vender. Então, é um grupo bem legal. E eu estou deixando na descrição desse vídeo todos os links para esses grupos. Na descrição também tem o meu WhatsApp, onde você fala direto comigo se você quiser comprar algum produto ou se você quiser se tornar um consultor da Tapoer e for aqui do estado do Rio de Janeiro. Se você não for do Rio de Janeiro, você vem falar comigo também, porque eu te indico um consultor da Tapoer para te atender. Inclusive, no meu Instagram, eu passo, né? Quando eu tenho contato de cadastro, geralmente eu coloco no Instagram. Então, bora me seguir também no Instagram, que eu vou deixar aqui para vocês, arroba cantinho da joia oficial. Então, sem mais demoras, bora para o vídeo. E eu vou começar aqui mostrando para vocês a Basic Line, que está por R$ 61,90 na revista, tá? Na nossa vitrine de número 10. Ela é 5 litros, não veio na cor da revista. Algumas peças do mostruário vêm na cor da revista, outras não. Mas eu estou com ela aqui para mostrar para vocês, de 5 litros. Lembrando, gente, que a Basic Line, ela não é uma peça de micro-ondas e não é uma peça de freezer. É uma peça para a organização da sua geladeira e também conservação, tá? Ela tem essa abinha aqui, que é característica das Basic Lines. E para você abrir a peça, você tem que ir puxando cada lateral do produto, tá? Não pode puxar de uma vez, senão você pode danificar a sua tampa. Uma vez que você puxou todas as laterais, você solta e aí você consegue colocar aqui o seu alimento. Eu gosto de usar as Basic Lines para conservar frutas, para conservar verduras, eu gosto bastante. Até para temperar aquele franguinho e deixar aqui, eu também gosto muito. Então aqui é a Basic Lines que está no promocional na revista, tá bom? Eu trouxe aqui para mostrar para vocês também, outro promocional, que é a nossa Eco Tupper de Freezer. A gente sabe que a Eco Tupper, ela não vai ao freezer, a não ser essa aqui. E ela vai estar por R$ 49,90 na revista e eu estou aqui também para mostrar para vocês a foto, tá? R$ 49,90, não é nessa cor aqui, mas dá para vocês terem uma noção do produto. Como eu falei, é uma Eco de Freezer. Olha o simbolozinho do gelo aqui, tá gente? Ela é 750 ml, então cabe bastante aguinha aqui para você. Lembrando que a tampa é flip top, ou seja, não vai vazar na sua bolsa. Então não tem perigo aí na hora de carregar. Você fecha, tá totalmente segura e como eu falei, vai poder congelar. E agora eu trouxe para mostrar para vocês a nossa Eco de 500 ml e essa aqui está na cor correta que vem no vitrine, tá? Ela é amarelinha e essa partezinha aqui dela é na cor uva, muito bonita. Lembrando que a Eco de 500, ela vem com a cordinha, né? Para você poder estar carregando. E também a tampa é flip top, assim como a de Freezer que eu apresentei anteriormente para vocês. Sendo que a de Freezer não vem a cordinha. Mas, gente, eu super amei essa cor. E eu já sei até quem vai gostar que é minha mãe que adora amarelo. Muito linda. Agora, meus amores, um super lançamento que é a nossa coleção floral. Tenho aqui o porta torrada da coleção, tá? Primeira vez no vitrine. Vocês estão vendo com exclusividade. Ele é muito bonito, muito brilhoso. E os detalhes, gente, eu estou em love. Estou babando. Estou babando. E o melhor, ele vem no promocional por R$41,90. Então, vale a pena adquirir o seu. Está muito lindo. Ele cabe um pacote de torrada da maioria das marcas, tá? Pode ser que tenha alguma marca que não caiba, mas a maioria vai caber um pacote de torrada. Então, muito lindo aí, ó. Da coleção floral. E trouxe também aqui pra vocês, da coleção floral também, lançamento que é tapioca. E eu vou mostrar os detalhes pra vocês desse lançamento. Aí tem aqui, né? Aipim, mandioca, macaxeira. Deixa aí nos comentários pra mim como que você chama essa raiz aqui. Aqui na minha cidade, eu chamo ela de aipim. Mas eu quero saber como você chama aí na sua cidade. Gente, muito lindo. Olha o passarinho. É característica mesmo da nossa fauna e da nossa flora. Aqui no Brasil, né? É riquíssima. E a tampa dela é um laranja, tá, gente? Não sei se está dando pra vocês de verem bem. Porque parece aqui na gravação que é amarelo. Mas ele é laranja, tá? Muito lindo. Perfeita. E se você está gostando desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. E também um comentário pra mim que eu vou ficar muito feliz em receber. Também tem o grupo VIP de rifas. Se você quiser participar e comprar as minhas rifas, tá? Na descrição desse vídeo tem o link exclusivo para o meu grupo VIP. Com frete grátis pra todo o Brasil. Vem pro grupo da Joy, tá? Também um outro lançamento, tá? E aí é a Ilumina na decoração Vida Bela. E anteriormente, né? Na vitrine 9, ela veio num tamanho maior. E dessa vez ela veio aqui num tamanho de 2,5 litros. Gente, eu amo esse tamanho porque eu acho que é bem legal até pra você botar docinho, salgadinho de festa, tá? E as Iluminas tem esse encaixe onde as peças menores se encaixam nas maiores, tá bom? Então, decoração aí, Vida Bela. Complementando, né? A vitrine de número 9. Trouxe aqui também, gente, o estojinho da Bela. Olha que cor linda. Eu super amo amarelo. Esse estojinho está por R$24,90 no promocional. E ele vem pra completar essa coleção linda. Olha só que lindo. E esse estojinho aqui, gente, ele é bem legal porque dá pra você colocar pra sua filha máscara de proteção pra levar pro colégio. Dá pra colocar batom, dá pra colocar joia, dá pra colocar até o óculos da sua filha, tá? Ou então o seu, tá? Então, assim, bem bonito e ele tem uma ótima vedação, ou seja, não vai abrir quando você colocar na bolsa. E como novidade do nosso Abrir no Mostruário, eu trouxe pra vocês aqui Nutrimedics. Gente, da Nutrimedics eu trouxe o Glóis Nutrimedics, tá? Porque ao se tornar uma consultora da Tapaué, automaticamente você é uma consultora da marca Nutrimedics. Que é uma marca australiana, tá? É, MC aqui. E esse é o nosso Glóis. E ele está por R$45,90 no promocional. Vou tá mostrando pra vocês aqui a característica do Glóis. Primeiro ele vem com esse espelhinho aqui, o que facilita bastante na hora da aplicação. Você consegue enxergar a sua boca. E ele, gente, tem essa luz incrível aqui de LED. Eu não sei se vai dar pra ver vocês, mas ele tem a luz de LED, tá? E você pode estar passando, ó, iluminando. E ele é delicioso e super cheiroso. Então aproveite a promoção se você ainda não adquiriu o seu batom, o seu Glóis Nutrimedics. Ele está no promocional, então vale super a pena. Bora de oferta, porque a gente ama. E como oferta imperdível do nosso vitrine, tá? De número 10. A gente tem aqui o modular redondo. É número 5 de 1.1 litros por R$38,90 apenas. Gente, é esse modular aqui, só que aqui está na tampa azul e ele é, no caso, na tampa lilás. Mas é esse tamanho aqui. Lembrando que ele tem esse visor que vai possibilitar você ver o que tem aqui dentro, tá? Vou botar a minha mão aqui pra vocês enxergarem. A tampa hermética estanque, ou seja, não vaza. E o melhor de tudo, ele cabe um pacote de macarrão espaguete de 1 quilo. Então assim, você vai poder comprar aí o seu espaguete e colocar aqui no seu modular redondo número 5. E também no promocional, a nossa batedeira de 1 litro. Olha só que linda. Lembrando que a batedeira você segura assim ela e bate assim a sua mistura. E ela é lisa por dentro. É exatamente pra que a mistura, ela deslize aqui facilitando o processo. E ela está por R$38,90 no promocional. Muito linda. Batedeira de 1 litro tapo her. Para os amantes aí da coleção bistrô, tá? Eu trouxe aqui todas essas peças aqui da bistrô pra mostrar pra vocês nas ofertas imperdíveis. Botar aí que seria uma oferta da hora dentro da revista. Sempre vem uma promoção super top. Então eu tenho aqui a de cuscuz pra mostrar pra vocês de 1 quilo. A tampa dela é laranja. Cuscuz na decoração bistrô. E está por R$49,90 na revista. Temos aqui também a nossa de granulado. Interessante que a granulado, ela tem o bico dosador, tá? É a redondinha de granulado. Com um biquinho dosador pra facilitar na hora de você colocar o seu granulado. E tem aqui também a de milho de pipoca, que eu amo, que aqui em casa a gente ama milho de pipoca. Então não posso ficar sem nessa cor aqui amarelinha bem clarinha de 1.1 litros. Gente, trouxe aqui pra mostrar pra vocês a nossa travessa oval de 2 litros à toalité. Que está no proporcional por R$69,90. E melhor do que ver na revista é ver pessoalmente. Gente, olha que linda. Eu estou em love. Enfim, é uma peça de micro-ondas que você não deve levar ao freezer, não pode, tá? É de geladeira, micro-ondas. Como que você vai utilizar? Sempre que você for fazer aí um preparo no micro-ondas, evita tampá-la toda, né? Encaixá-la toda aqui. Você deixa um pouquinho ela assim, entreaberta, pra possibilitar a saída do vapor, tá? Muito linda. A base dela é preta. E lembrando que as peças de micro-ondas, elas vêm com esse manual muito importante. Você fazer a leitura desse manual, também as de freezer vêm, pra você ter o cuidado aí com a sua peça, ok? Então a base dela é preta e a tampa é na minha cor favorita, que é o rosa. E você pode utilizar a toalité também como bandeja pra servir, tá? Ó, você pode utilizar e você vai ter duas bandejas pra servir. Ou até pra colocar a sua salada, que fica muito bonita, pra colocar salada, salada de legumes, salada de alface. Enfim, a toalité também no promocional na revista 10. Quando eu penso em Minions, eu penso no meu primo Azaf, que ama os Minions. Gente, olha só que lindo esse porta-sanduíche dos Minions. Um amarelo lindíssimo. Olha só a decoração. A criança aqui, ele é bem grande, tá? Então a criança vai poder utilizar aqui, tanto pra porta-sanduíche, quanto até pra colocar máscara de proteção. Do meu filho, eu coloco as máscaras de proteção que ele vai levar pra escola. Coloco álcool em gel pra ele. Enfim, dá pra criar inúmeras situações aí pra você tá utilizando. E muito lindo. E quando utilizado para lanche, ele vai conservar super bem o lanche do seu filho, tá bom? Então a gente tem aqui o lançamento do porta-sanduíche dos Minions, que é esse aqui que tá na revista, tá? Lindíssimo aí pra criançada. Agora vamos falar de consultora Tapower pra consultora Tapower, tá bom? Então, trouxe aqui pra mostrar pra vocês a nossa VP, que é a nossa revista do consultor Tapower. E durante as semanas 37 a 40, você ficando ativo aí com o valor de 329, né? Você conquista esse saleiro de mão, tá bom? Então aí um benefício aí para o consultor da Tapower. Aí na semana 37, você ficando ativa com 649, é o saleiro mais a Tuper Caixa Citrus de 5,5 litros, tá? Na semana 38, é o saleiro com pedido de 329 e mais a jarra Altidore 3,7 litros, tá? Por 39,90, o consultor veterano. E na semana 39, eu trouxe pra mostrar pra vocês, a gente tem aí como incentivo a Zenline quadrada. Aí a gente tem aqui a Zenline de 960 ml para pedido de 649. Olha só que linda, gente! E a Zenline de 1,75 para pedido também de 649. Eu vou colocar uma em cima da outra pra vocês verem que elegância essa travessa Zenline, tá? Lembrando que a proposta aí é quem sabe uma comida japonesa, enfim, fica muito elegante. Mas de repente também você pode utilizar ela, de repente não, você pode utilizar ela para servir qualquer prato que você queira, tá? Com ela, porque ela é elegantíssima. A base dela, o fundo é fosco, o que vai evitar riscos. E as laterais dela são brilhosas. Olha só que lindíssima! É a nossa Zenline! E na quarta semana, gente, quem ficar ativo aí com 649, recebe o saleiro com pedido de 329 e pode comprar a consultora veterana, né? Com mais aí do que 12 semanas, por apenas 39 e novembro, tá? Gente, vale muito a pena ficar ativa em todas as semanas desse vitrine que está lindíssimo. E deixa aí nos comentários o que você está achando desse vitrine, o que você está achando da VP, tá bom? Então, bora lá continuar. E com brinde de indicação, você indicando um consultor para a Tapa Air, você também ganha, tá? E a gente tem aqui como uma indicação produtiva. Você indicando o consultor e ele entrando aí com pedido de 649. Olha só que lindo! Esse kit de tacinhas com a colher de sorvete, tá? E a tacinha é em policarbonato, lindíssima, que é a taça cristal. E eu trouxe aqui para mostrar para vocês a nossa colher de sorvete. É essa cor mesmo que vai vir. Na cor uva. Gente, ela é super pesada, tá? Ela é ótima, o peso dela é proposital para facilitar você pegar a bola. E eu tenho ela e ela é lindíssima e eu super amo e não me arrependo de ter corrido atrás aí da indicação para poder conquistar. Então, aí a colher de sorvete como primeira opção aí da indicação produtiva. Temos aqui também a nossa Eco Tupper Plus de Inoxi na cor ouro como uma indicação produtiva também. Lembrando que ela não é térmica, tá? Mas é super linda, enfim. Tem a borrachinha aqui também no fundo, porque vai evitar que ela deslize, tá? Você pode colocar em cima da mesa. Ela não vai deslizar. E a litragem dela é 875 ml. E ela tem esse brilho aqui que está dando para vocês verem. Olha que legal. Gente, muito linda. Então, uma indicação produtiva. Vou abrir para mostrar para vocês. Olha, por dentro o Inoxi. Você leva ela. Tampinha flip top. E eu vou falar a verdade para vocês. Para quem gosta de Eco Tupper, essa aqui é a ostentação da Eco Tupper. Então, assim, é ostentar mesmo. Assim, muito linda. Super em love por ela. E com duas indicações produtivas, você pode optar por levar esse kit aqui completo, tá? Você pode escolher levar, fazer as combinações que você quiser. De repente, duas colheres de sorvete. Ou duas Eco Tupperes. Ou uma colher de sorvete e uma Eco. Mas, se você quiser, você tem opção nesse kit aqui de duas indicações produtivas. Que é o nosso Super Chef, que é aquele super completo, tá? Com quatro tipos de cortes, tá? Com a lâmina lisa e quatro tipos de cortes com a lâmina ondulada. Então, são duas lâminas super funcional na nossa cozinha. E vem a nossa tigela, a batedeira. E eu tenho para mostrar aqui para vocês a de 3,5 litros, tá? Que é a nossa batedeira. Acredito que não seja nessa cor. Porque aqui me parece que é a cor do PDA, tá, gente? Porque o PDA, vou mostrar para vocês aqui, não veio nenhuma peça do PDA. Mas, ao meu ver, seria essa cor aqui do PDA, tá? Mas, na revista, como brinde de indicação, ela é na cor vermelha. Mas, enfim, muito linda para você aí bater a sua mistura. E falando em PDA, como eu falei para vocês, não veio nenhuma peça do PDA, né? Sempre veio, né? No mostruário, peças do PDA. Mas não veio, a gente improvisa. E a gente tem um PDA aí lindíssimo, que é da Isol Palitê, tá bom? Muito lindo. E eu trouxe aqui para vocês um produto que ele veio como incentivo de atividade. Ele nunca veio na revista, mas agora ele vem como PDA. E eu tenho certeza que muita gente aí não quis vender quando ele veio. Porque, assim, algo muito diferente. Enfim, eu não vendi o meu. Eu super amo, eu coloco fruta. Aqui dentro, nessa parte aqui, eu coloco molho petisco aqui. Enfim, eu posso usar, a gente pode usar esse produto aqui com diferentes funcionalidades, tá? Enfim, super amando que veio esse PDA, agora eu vou poder vender. Gente, como eu falei, ele é um suporte que dá para você utilizar de diferentes formas, tá? Só como bandeja. Aí você pode ter duas bandejas aí para estar servindo. Enfim, ao que a sua imaginação der, você vai utilizar esse suporte aqui. E vai poder estar vendendo esse PDA junto, né? Os produtos. Ou vender apenas separado esse suporte da forma que você quiser. Gente, o vídeo foi esse. Eu espero muito que você tenha gostado. Se gostou, não esquece do meu like. Também de se inscrever no canal. Também de lá no grupo do Facebook. Para já seguir, já curtir o Facebook. Me seguir lá no Instagram. Enfim, tem várias possibilidades aí da gente estar bem juntinho. Um beijo e até o próximo vídeo aqui no nosso canal. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma